Atenção! A formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil poderá trazer mais chuvas para a região. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo abordaremos questões climáticas de grande relevância para o Brasil, incluindo a formação de um ciclone extratropical e seus impactos na região sul, os alertas de onda de calor e baixa umidade que estão afetando tanto o sudeste como o centro-oeste e as consequências do bloqueio atmosférico nessas regiões. Analisaremos previsões climáticas, impactos ambientais e orientações para enfrentar essas condições extremas. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Mas antes de começar a analisar a previsão do tempo, eu tenho um recadinho de apenas 30 segundos para você que já tentou de tudo para emagrecer e nada funcionou. Sente que seu metabolismo lento está sabotando seus esforços? Tem um evento importante chegando e quer se sentir incrível com suas roupas? Sabemos que o caminho para perder peso é único para cada pessoa. Por isso, eu deixei um link na descrição e no comentário fixado neste vídeo com a solução para o seu problema. Se você quer perder peso, essa indicação vai mudar a sua vida. Como eu disse que o recado seria de apenas 30 segundos, é isso. Clique no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Lá você vai encontrar um vídeo explicando o que você precisa fazer para perder peso. Vamos lá então? Vamos começar analisando a previsão da formação de um possível ciclone eixotropical na região sul do Brasil nos próximos dias. Depois de alguns dias de calmaria, a chuva está prestes a retornar ao sul do Brasil neste final de semana. A formação de um ciclone eixotropical traz consigo o risco de tempestades severas na região. Mas o que é um ciclone eixotropical? E como ele pode afetar o clima? E o que esperar nos próximos dias? Então, analisando a pergunta o que é um ciclone eixotropical, um ciclone é um sistema de baixa pressão que se forma em latitudes médias diferentes dos ciclones tropicais que se desenvolvem em áreas quentes. Eles geralmente se formam devido ao encontro de massas de ar de diferentes temperaturas e umidades, criando um forte gradiente de pressão. Este fenômeno pode causar ventos fortes, chuvas intensas e, em alguns casos, tempestades com granizo. Vamos analisar, então, a situação atual e a previsão. A semana começou com o tempo firme no sul do Brasil, uma condição que deve persistir por mais alguns dias. No entanto, a trégua será breve. A previsão indica mudanças bruscas no tempo, com o retorno das chuvas a partir de sexta-feira à noite e à madrugada de sábado. Qual é o impacto esperado deste ciclone? Bom, vamos falar primeiro do volume de precipitação de chuvas. Ao contrário do evento extremo ocorrido recentemente no Rio Grande do Sul, não são esperados volumes de chuva tão altos. No entanto, tempestades ainda são previstas, especialmente no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina. Essas tempestades podem trazer ventos fortes, trovoadas, descargas elétricas e queda de granizo. Nebulosidade. Antes da chuva, haverá um aumento significativo da nebulosidade devido à combinação de sistemas climáticos e um forte gradiente de pressão atmosférica. A nebulosidade será especialmente perceptível no Rio Grande do Sul, mas deve avançar para Santa Catarina e Paraná até sexta-feira. Riscos de tempestades. A formação do ciclone extratropical no final de semana é a principal preocupação. Este sistema deve provocar chuvas fortes entre sábado e domingo, espalhando-se pelo Rio Grande do Sul e potencialmente causando temporais na região metropolitana de Porto Alegre. Entre a madrugada de domingo e segunda-feira, o ciclone deve ganhar força na costa do sul do Brasil, mantendo a chuva sobre o continente, inclusive de maneira mais abrangente. E qual é a previsão para Santa Catarina e o Paraná? No início da semana, Santa Catarina pode registrar chuvas mais intensas, com volumes acumulados entre 100 e 150 milímetros na metade oeste do estado. Isso pode causar transtornos, especialmente em áreas vulneráveis. Por outro lado, o Paraná terá uma situação climática diferente, com chuvas menos intensas e mais localizadas, principalmente no sudeste do estado, sem volumes expressivos na maior parte das cidades. Então, em conclusão deste assunto do ciclone, a formação de um ciclone extratropical no próximo fim de semana promete trazer mudanças significativas no tempo para a região sul do Brasil. É essencial que a população esteja atenta aos avisos climáticos e tome as devidas precauções para garantir a segurança durante este período de instabilidade climática. Comente aqui embaixo como está o tempo aí na sua cidade agora e quais são as suas expectativas para o clima nos próximos dias aí na sua cidade. E agora vamos ao segundo assunto do vídeo de hoje. A alerta de onda de calor e baixa umidade nas regiões sudeste e centro-oeste. A previsão do tempo para esta semana indica uma onda de calor e baixa umidade relativa em grande parte do Brasil. Essa combinação pode agravar problemas respiratórios e aumentar o risco de incêndios florestais. Na sequência, confira as regiões mais afetadas e as recomendações para enfrentar esse período. Onda de calor e baixa umidade. O IMET emitiu avisos de onda de calor e baixa umidade relativa para várias regiões do país, incluindo quase toda a região centro-oeste, boa parte de São Paulo, Minas Gerais e o norte do Paraná. No último domingo, diversas cidades brasileiras registraram temperaturas máximas superiores a 36 graus, não só no centro-oeste, mas também no norte e no nordeste. E o que é uma onda de calor? Bem, uma onda de calor ocorre quando as temperaturas ficam significativamente acima da média durante vários dias consecutivos. No Brasil, essa situação é particularmente preocupante, porque traz consigo problemas de saúde pública e ambientais. Na região central do país, as temperaturas máximas estão pelo menos 5 graus acima da média, configurando uma clara onda de calor. Impactos nas regiões. Nos próximos dias, as temperaturas máximas deverão se manter entre 30 e 35 graus durante a tarde, podendo superar esses valores em alguns municípios. As únicas exceções são o extremo norte do país, o litoral do nordeste e o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde chuvas espaças podem aliviar a situação. Efeitos da baixa umidade relativa. A umidade relativa do ar está entre 20% e 30% na maioria dessas regiões, podendo cair para menos de 20% nos pontos isolados. A umidade relativa abaixo de 30% já é considerada perigosa, pois pode causar problemas de saúde. A baixa umidade agrava os incêndios florestais e afeta diretamente a saúde das pessoas, causando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz e dores de cabeça. Recomendações para a população. Então, para minimizar os efeitos da onda de calor e baixa umidade, as seguintes recomendações são essenciais. Claro, beba bastante líquidos. Evite exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia, especialmente no início da tarde. Use hidratantes para pele, umidifique os ambientes internos, colocando potes de água e toalhas úmidas pela casa. Em situações críticas, procure mais informações junto à defesa civil da sua cidade pelo telefone 199 e ao corpo de bombeiros pelo telefone 193. E qual é a perspectiva para a próxima semana? Bem, essa condição de altas temperaturas e baixa umidade deve persistir até pelo menos a semana que vem. Uma frente fria está prevista para avançar pelo país, trazendo umidade, chuva e uma queda nas temperaturas para a região central do Brasil. Fique atento às atualizações climáticas aqui neste canal e siga as recomendações para proteger a sua saúde e a sua segurança. Outro assunto que vale analisar neste vídeo é que o centro-oeste e o sudeste enfrentam consequências do tempo seco. Quando as chuvas vão retornar? Essa é uma pergunta importante que vamos responder na sequência deste vídeo. O padrão de bloqueio atmosférico atual mantém o tempo seco em grande parte do Brasil, com diversas cidades nas regiões sudeste e centro-oeste, já enfrentando as consequências da escassez hídrica, ou seja, falta de água. Mas quando as chuvas retornarão para aliviar essas regiões? A resposta virá na sequência deste vídeo. Continue assistindo. Padrão de bloqueio atmosférico. Um bloqueio atmosférico é uma situação em que sistemas de alta pressão se posicionam de forma a impedir o avanço de frentes frias e massas de ar úmido, resultando em longos períodos de tempo seco e estável. No momento, esse bloqueio está afetando o centro-sul do Brasil, trazendo de volta o tempo seco e as altas temperaturas. O IMET já emitiu um alerta de onda de calor para várias partes do país. E quais são, então, as consequências das altas temperaturas e baixa umidade? As temperaturas máximas têm alcançado valores típicos de verão, acima dos 30 graus por vários dias consecutivos. Este calor intenso está associado ao tempo estável, que não só eleva os termômetros, mas também reduz drasticamente a umidade relativa do ar e as chances de chuva. A combinação de altas temperaturas e baixa umidade é perfeita para a propagação de incêndios florestais que já estão se alastrando pelo Brasil central, particularmente no Pantanal. E quais são os impactos nas regiões sudeste e centro-oeste? Todos os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste estão experimentando dias consecutivos de tempo seco e quente. Em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, algumas cidades já estão tomando medidas para se preparar para uma possível escassez hídrica ou já enfrentam essa situação. Cidades como Bauru, Vinhedo e São Carlos, no estado de São Paulo, são exemplos disso. Quando as chuvas retornarão, atualmente o bloqueio atmosférico está estabelecido sobre a porção central da América do Sul, afetando grande parte do Brasil e deixando as chuvas concentradas apenas na porção tropical do país, nas regiões norte e nordeste. A previsão é de que as chuvas retornem a partes do sudeste e centro-oeste do Brasil. Atenção, a partir do dia 23 de junho, com o avanço de uma frente fria. Perspectivas a curto e longo prazo dessa previsão. A curto prazo, não são esperadas grandes mudanças nesse cenário e os modelos climáticos não indicam a chegada de uma frente fria intensa o suficiente para quebrar o padrão de bloqueio atmosférico. Embora haja a expectativa da formação de uma nova frente fria sobre o sul do Brasil entre o final dessa semana e o início da próxima, essa frente não será suficiente para alterar significativamente o clima nas regiões sudeste e centro-oeste. Segundo a previsão que temos, Nenhuma chuva é esperada para o sudeste e centro-oeste do Brasil até o dia 21 de junho. As frentes frias devem se restringir aos estados do sul do Brasil com mínima influência no sul de Mato Grosso do Sul. Uma pequena exceção é uma porção nordeste da região sudeste, abrangendo partes dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, onde pancadas de chuva podem ocorrer devido ao escoamento de ventos da região nordeste, mas com acumulados baixos. Entretanto, a atuação de uma frente fria entre os dias 23 e 24 de junho pode trazer chuvas para o sul do centro-oeste e leste do sudeste. O modelo de previsão do tempo prevê o avanço de uma frente fria a partir do dia 22 de junho pelo sul do Brasil com potencial para atingir partes do centro-oeste e sudeste. As previsões, apesar de instáveis, indicam que essa frente fria poderá provocar pancadas de chuva no sul de Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro entre os dias 23 e 24 de junho. Mesmo que uma virada de tempo ocorra e as chuvas retornem, essa mudança será restrita a algumas áreas específicas, não aliviando completamente a situação de todos os estados. Assim, o bloqueio atmosférico atual e suas consequências, como altas temperaturas e baixa umidade, continuam a afetar severamente as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. A previsão de retorno das chuvas traz uma esperança moderada, mas limitada. A população deve se manter informada e seguir as recomendações das autoridades para enfrentar este período desafiador. Então, em conclusão deste vídeo, o Brasil enfrenta um período de intensas variações climáticas, desde a formação de ciclones extratropicais, trazendo tempestades ao sul até ondas de calor e baixa umidade no sudeste e centro-oeste, além das persistentes consequências do bloqueio atmosférico. É muito importante que a população esteja informada e tome medidas preventivas para minimizar os impactos desses eventos extremos, refletindo sobre a necessidade de uma gestão eficaz dos recursos naturais e políticas de redução de impactos adequados. Agora chegou a sua vez de participar deste vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E agora chegou a hora de você compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Pega o link deste vídeo e envia em todos os grupos de WhatsApp que você participa, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Envia para todo mundo. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso a este conteúdo educativo. E não se esqueça de clicar no link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Você vai ter a solução para o seu problema caso deseje perder peso de um jeito fácil e seguro. Dá uma conferida lá. Tem um vídeo explicando detalhes de como funciona essa solução. Vale a pena assistir. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E não se esqueça de deixar um like. E até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.